Morreu agora há pouco, grande ator de sucesso. Ele era bastante respeitado e muito querido. Infelizmente, essa triste informação foi confirmada por diversos portais de informação. O luto é escancarado para todos os fãs e pela família do famoso artista, que neste momento vive com essa tristeza em seu coração após essa notícia de perda acabar vindo à tona. Eu já te conto que ator é esse que nos deixou. Também temos notícias pressas que envolvem a nossa querida Angélica, apresentadora, esposa do Luciano Huck. Chega agora, pessoal, essa informação, chega agora esta notícia que envolve a famosa. Além disso, uma informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada, envolvendo a nossa querida Fernanda Gentil. Chega agora, pessoal, essa notícia, chega agora essa informação que acaba envolvendo diretamente a famosa. Mas antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Chega agora uma informação na qual acaba envolvendo diretamente a famosa apresentadora Fernanda Gentil. Isso porque, segundo as informações que acabaram sendo divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, A famosa que se encontra neste momento, longe da TV Globo, longe das telinhas, desde que rompeu o contrato que tinha com a emissora carioca, logo depois, pessoal, de cerca de 15 anos, trabalhando na emissora, né? E em março de 2023 foi quando ela acabou tomando essa decisão, ou melhor, a Globo tomou a decisão de não renovar o seu contrato. Vale destacar, pessoal, que a famosa comunicadora e apresentadora não tem aparecido nas telinhas. E ela acabou tomando, pessoal, decidindo falar, na verdade, sobre a decisão que acabou tomando sobre seu futuro na rede Globo de televisão. Ela acabou dando uma entrevista ao jornal O Globo, né? E a famosa apresentadora e jornalista acabou dizendo, pessoal, que decidiu pela vontade de passar mais tempo com a família. Ou seja, essa decisão que ela tomou de sair da rede Globo foi mais por conta de sua família, né? Ela queria passar mais tempo com eles, segundo a famosa. Ela disse as seguintes palavras sobre tudo isso. A gente consegue equilibrar bastante. Vale destacar também, pessoal, que a famosa jornalista Fernanda Gentil, que em seus últimos anos na rede Globo de televisão acabou saindo do setor esportivo e foi para o entretenimento, acabou também afirmando, pessoal, que desde que passou a trabalhar na internet, acabou modificando totalmente a sua rotina. Ela mudou completamente a forma como ela trabalha, né? E também acabou afetando a sua vida. Ela disse as seguintes palavras. Inclusive, essa mudança de carreira para mergulhar 100% na internet facilitou bastante. Foi o que me moveu a fazer essa transição. Faço uma matemática para ficar mais horas em casa. A cada minuto que eu ganho, estou no lucro. Acabou dizendo a famosa. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil? Qual é a sua opinião em relação a ela? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima informação. Agora nós acabamos de receber uma notícia que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada, envolvendo a nossa querida apresentadora e comunicadora Angélica. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia, que afeta e atinge diretamente a famosa. Segundo informações divulgadas pelo site de notícia UOL, Angélica, pessoal, acabou recebendo uma ação judicial. E agora esta ação acabou sendo, pessoal, que foi movida contra a comunicadora, acabou sendo extinta. Ela acabou sofrendo uma acusação de uma perseguição religiosa. E também, pessoal, ela recebeu a acusação de liderar uma seita. O quarto juizado especial cível da comarca de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, acabou considerando, pessoal, a extinção desta ação movida contra a famosa comunicadora e apresentadora. Quem trouxe essas informações foi o jornalista Anselmo Góes, que trabalha no jornal O Globo. Vale destacar, pessoal, que Rosana Cosenza Rodrigues dos Santos, França, ela era a autora, pessoal, desta ação que visava ir contra a comunicadora Angélica. E ela estava pedindo uma indenização no valor de R$ 56 mil, devido a supostos danos morais e também uma medida restritiva. Vale destacar também que, em uma audiência de conciliação, Rosana acabou tomando a decisão de desistir da ação. Então, ela tomou essa decisão de cancelar essa ação que movia contra Angélica. Ainda assim, pessoal, segundo a matéria do UOL, segundo ela afirma no processo, Angélica perseguia ela desde o início de 2023 e fazia várias perguntas de cunho religioso, como a intenção de conversão a um jogo espiritual. Ou seja, Rosana fazia essas fortes acusações em relação à Angélica, né? Que Angélica estaria, de certa forma, persuadindo ela e perseguindo também para uma seita religiosa. Mas esse processo foi extinto. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação, uma notícia às pressas, na qual acaba de ser anunciado, na qual acaba de ser confirmado nessas últimas horas, uma notícia que atinge e que afeta diretamente um querido ator que acabou nos deixando no auge de seus 91 anos de idade. Segundo, pessoal, uma matéria publicada pelo site de notícias Diário do Nordeste, ele que era bastante respeitado, que ficou bastante conhecido por dar voz e interpretar um astronauta no filme Planeta dos Macacos, de 1968, veio a nos deixar este querido ator. Infelizmente, ele faleceu na última quinta-feira, dia 21. As informações foram divulgadas apenas agora, pelo site The Hollywood Reporter, nesta segunda-feira. Veio a morrer o ator de 91 anos de idade. Segundo as informações, ele faleceu de causas naturais. Nos deixou o ator Ron Raper. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.